Fala galera, tudo beleza? Então eu estou aqui com mais um vídeo para vocês, companheiros, estou aqui em um jogo um pouco diferente aqui do normal que eu trago aqui no canal. Bom, basicamente, esse jogo aqui eu estava dando uma olhada assim no YouTube e tudo mais, tipo, e estava olhando aqui o próprio Roblox, e por algum motivo desconhecido, esse jogo é muito famoso mesmo. Então eu vim aqui dar uma testada para ver como que o jogo funciona, né, porque eu de verdade fiquei curioso para saber como que esse jogo funciona. Eu não vi nada, tipo, falando sobre ele, eu só vi que literalmente é muito famoso assim do nada, simplesmente quase 100 mil pessoas jogando este jogo exatamente agora. Tipo, nem é um horário de pico assim que estaria todo mundo jogando. Então bora lá, bora testar como funciona aqui o jogo. Bom, primeiramente aqui vou ler a descrição do jogo, beleza. Tá, clique no botão Roll para você obter mais 50 almas. Você apertar aqui embaixo, beleza, isso mesmo aqui. E, ok, ganhei uma aura comum e ela é 1 em 2. Tá, tipo, vou equipar ela, não sei o que faz, o que faz? É, ok? Tipo, tem alguma coisa para falar sobre isso aqui? Não. Ah, eu ganhei aquela poção da sorte que eu coletei ali no caso, beleza. Ganhei essa aura comum e não tem nada para falar sobre isso, né? Beleza, beleza. Tá vazio aqui e tem essa comum que tá equipada. Beleza, tipo, tranquilo, tranquilo. Tô tentando entender como o jogo funciona. Até deu uma coisinha aqui atrás, não sei se tem a ver com essa aura que eu tô aqui no caso, mas bora girar aqui. Então vamos ver se eu pego outra coisa melhor. Opa, uma natural. Isso aqui já parece ser melhor, então, no caso do que a que eu tô usando. Beleza, já tá equipada aqui. Ela é 1 em 8. Tranquilo, mas... É, pra que que isso aqui serve a questão, né? Tipo, sinceramente... Ah, ok, mudou minha aura aqui, como vocês podem ver. Agora eu tenho uma aura verde aqui em volta de mim, mas eu não entendi ainda como que o jogo funciona. Será que tem alguma coisa especial por isso aqui? Tipo, não sei. De verdade, sinceramente. Tá... Ok, tem coisa de trocas. SFX do servidor. Tá, nada demais. É, acho que não tem nada demais aqui, né? Vamos lá, então. Vamos rolar aqui e vamos ver se vem alguma coisa melhor aqui no caso. Beleza, natural. Já peguei uma natural. Então vamos ver se vem coisa melhor. Sinceramente... Ó, divinos. Opa, 1 em 2. Que isso? Será que muda alguma coisa? Ok, assistindo, trancado. Ué, tem skins até no... Coisa de cada aura? Ok, tipo, essa aura por ser uma aura melhor aqui, pelo que parece, simplesmente tem uma skin que eu não tenho liberado ainda aqui no caso. Beleza, mas eu ainda não entendi como funciona o jogo, né? Tipo, será que é literalmente só você ficar girando aqui e ganhar as coisas aqui no caso? Sinceramente, não tá parecendo que seja outra coisa, né? Beleza, deixa eu ver aqui. Civilizado, uma coisa... Cristalizado, na real. Cristalizado, 1 em 64. E eu reparei agora que fica em cima da minha cabeça o nome da coisa que eu tô atualmente, né? Eu tenho 6 rules atualmente, beleza. Bora ver aqui. Coleções, cristalizado, acabei de ganhar. É, não tem skin pra ela, por algum motivo. Ok, não tem skin, tranquilo. Bora continuar girando aqui e vamos ver se muda alguma coisa aqui no caso. Natural, já peguei. Tá em 7 de 10. Eu queria saber se vai acontecer alguma coisa quando chegar em 10. Será que acontece? Não sei, sinceramente. Então, vamos lá. Vamos chegar em 10 aqui e ver se vai mudar alguma coisa, beleza? 9 de 10 e 10 de 10. Bora ver se vai acontecer alguma coisa comum, beleza. E fortuna pronta. Ok, 2x fortuna. Pelo que parece, então, eu tenho uma luck enquanto eu tô com 10 giros aqui no caso. Bora ver, então, o que eu vou ganhar agora dessa luck. Sinceramente, ganhei, tipo, ganhei um item pior do que eu tava usando, tranquilo. Ah, pera, o quê? Ok, tipo, agora eu liberei literalmente um roll automático quando eu girei 10 vezes aqui, pelo que parece. Tranquilo, né? Tipo, vamos continuar girando aqui, então, e ver as outras coisas aqui. Tá, tem uma carinha feliz pra cá e uma carinha triste pra cá. Provavelmente é um parkour. Eu não gosto de carinha triste, então eu vou pra carinha feliz mesmo. Sou ruim de parkour mesmo, já tô falando, né? Então eu só bora aqui pra carinha feliz, tranquilo? Bora ver o que tem aqui. Beleza. Ok, fui teleportado de volta pra cá. Eu não sei o que eu encontrei, sinceramente. Mas é isso, né? Tipo, sinceramente, não tô entendendo o que funciona aqui nesse jogo. Pelo que tá aparecendo aqui, é literalmente você ficar girando aqui, aí ficar o tempo todo, né? Eu não tô vendo outra coisa aqui pra fazer no jogo além disso. Daí você vai pegando, literalmente, coisas melhores e, tipo, tendo chance de vir itens melhores. Sinceramente, é. É o que tá aparecendo aqui. De verdade mesmo. Não sei se tem alguma outra coisa. Por favor, me digam aí nos comentários se tiver algum objetivo desse jogo que eu vou estar querendo de verdade saber aqui no caso. Porque, né, infelizmente eu não tô entendendo aqui como funciona basicamente esse jogo, né? Eu só tô aqui girando infinitamente aqui e explorando esse mapa pra ver se tem alguma coisa realmente. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não parece ter nada aqui não, beleza. Eu acho que eu vou parar de girar aqui. Deixa eu tirar esse rolão automático. Tipo, ficar esse coisa durante a tela aqui é meio ruim pra visualizar as coisas aqui e mostrar pra vocês no caso, né? É, pelo que parece, não faço ideia, sinceramente. Tipo, de verdade mesmo. Tá, tem uma coisa aqui, uns pássaros. Será que tem alguma coisa escondida aqui no mapa? Não sei, sinceramente. Deixa eu dar uma olhada, beleza. Tá, um pássaro aqui. Nada demais. Ficou de noite aqui. Tipo, versão normal do jogo. Ah, ok. Ficou de noite e falou aqui embaixo que tá de noite. Missões. Pelo que parece, tô sem nenhuma missão. Ok. Conquista. É, eu tô quase conseguindo um pouco mais dessa aqui, né? Tipo, literalmente. Nada demais. Então, poção de luck que eu coletei pelo mapa. As auras que eu peguei ali, no caso, né? Girando automaticamente. A melhor minha é a cristalizada, pelo que parece. Ou não. Ah, não. Peguei uma jackpot aqui. Um 1777, mas não equipou por algum motivo. Será que tem como eu equipar? Ah, é verdade. É no meu armazenamento, né? É jackpot. Ué, cadê o jackpot? Ah, não. Não é... Tipo, não tem nada a ver. Jackpot. Ué, o que aconteceu? Tipo, o mapa ficou branco do nada? Impressão minha ou... Ah, começou a nevar. Nossa, que do nada mudou o mapa pra neve. Ok, né? Tipo, tranquilo, tranquilo. Novo localização do mapa. Nova aura. Nova skin. Novo gear. Tá, tem um monte de coisa que veio novo aqui, mas eu não faço ideia como funciona ainda, né? Tipo, eu tô literalmente totalmente perdido nesse jogo. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa nessa oficina aqui que eu vi aqui no início. Beleza, tá? Bem-vindo ao shopping. O que você precisa? Ah, vamos abrir o shopping. Vamos ver o que funciona isso aqui. Tá. Eu preciso de itens. Ok. E daria pra ganhar melhorias, pelo que parece. Dourado. Se não me engano, eu tenho um dourado, não tenho? Ué, eu tinha um dourado, mas... Não, pelo que parece, não. Não tinha. Ah, eu tenho um jackpot. Ué, eu não tenho jackpot? Eu tinha acabado de pegar um jackpot, eu tinha certeza, mas... Não, pelo que parece, não. A coleção não tem nada a ver, né? Eu tenho o título do jackpot, mas não tenho o coisa em si. Coisa bem estranha isso aqui. Sinceramente, eu não tô entendendo muito bem, como vocês podem ver, né? Tipo, por que que eu tenho essas coisas aqui no meu inventário? Serve pra alguma coisa, no caso, né? Sinceramente, eu não faço ideia. Não tenho coisas especiais aqui. Auros normais. É. Realmente, eu não tô entendendo é basicamente nada. Bom, eu vou ficar aqui. É, fica rapidão. Tipo, no caso, eu vou dar uma olhada aqui no jogo. O que fazer, no caso. E eu volto já com vocês com algumas coisinhas aqui. Porque, sinceramente, eu não tô vendo nadinha aqui que dê pra me fazer, né? Porque, sério, é basicamente um jogo que você teria que ficar girando aqui, pelo que parece. Eu não vejo outra coisa que tenha pra nós fazermos aqui, além de ficar girando automaticamente aqui. Então, eu vou dar uma pesquisada aqui. E eu volto já com vocês quando eu tiver finalizado de pesquisar esse jogo aqui, basicamente. Eu não vou estar pesquisando online, assim, no caso. Eu vou estar vendo aqui durante o jogo mesmo. Pra ver se tem alguma coisa pra me fazer aqui e mostrar pra vocês. Então, só bora lá. Volto já com vocês. Uma pausa rápida aqui pra falar sobre o patrocinador do canal. Literalmente aqui, como vocês podem ver, eles estão vendendo Robux. Com um preço muito bacana mesmo, né? Se você for comparar em outras lojas ou aqui no próprio Roblox. Você vai ver que o preço é mais caro do que o normal aqui, como vocês podem ver, né? Literalmente, a cada 100 Robux, você vai pagar apenas 3 reais. E eles cobrem a taxa de 30% do Roblox. Então, você não vai pagar a mais do que você pediu. Por exemplo, você pediu 100 Robux, eles vão pedir pra você fazer uma Game Pass lá que tenha mais ou menos uns 140 Robux. Daí eles vão comprar e você vai pagar apenas os 3 reais, porque você vai estar recebendo os 100 Robux exatos. E basicamente aqui, todos os pacotinhos aqui, tem o mesmo preço equivalente, né? Como vocês podem ver aqui, 100 Robux, 3 reais. 1.000 Robux, 30 reais. E os preços são tudo baratinhos, então compensa de verdade. E caso você for comprar o Robux, vai demorar de 5 a 7 dias pra cair na sua conta. Mas ele vai estar lá nos Robux pendente, assim que eles comprarem. Então dá uma conferida lá, que vai cair de 5 a 7 dias. O próprio Roblox faz isso, então não tem muito como eles fazerem algo diferente. Mas bora lá, tem outras coisas aqui também, além de Robux. Tem sistema de Game Pass, sim, Game Pass. Você pode comprar suas Game Pass aqui. E eu já vou dar a dica aqui das melhores Game Pass do Anime Punch, que muita gente fica pedindo o tempo todo. Que é, literalmente, Double Grimório, Fast Click e Double Energy. Então essas 3 aqui, é as que compensam muito. Então se você ver aqui, tipo, você tá querendo comprar, faz o combinho aqui, junta as 3. E tenta ver aqui se eles dão um descontinho. Vai que eles dão um desconto de 1 real, assim, tudo mais. Já vai ajudar ainda mais. Sim, eles às vezes podem dar desconto. Tem chance, assim, se você fizer combo de comprar várias Game Pass de uma só vez. Tem chance de receber algum desconto. E aqui, todos os jogos que tem o sistema de gift, você pode pedir também na categoria Outros Jogos. Literalmente, qualquer jogo que tiver sistema de gift, vem aqui Outros Jogos. Aperta em comprar. Vai abrir um tiquetinho. Você vai conversar lá com eles. E daí eles vão te falar o preço e quanto que é cada jogo, assim, no caso, né? Literalmente qualquer jogo mesmo. E caso você esteja se perguntando se é confiável. Bom, só vem aqui as avaliações, né? Todas as avaliações de todas as pessoas comprando. Sério. Muita gente tá comprando e muita gente tá aproveitando. Então, aproveita, compra lá. Porque você não vai se arrepender de verdade, né? Afinal, vale bastante a pena mesmo. E é basicamente isso, né? Fiquem com o vídeo aí e se divertam. Ok, vamos lá. Depois de um tempinho aqui, eu voltei aqui e tava descobrindo como funciona aqui no jogo, basicamente. E eu percebi que todas as coisas que eu tô pegando aqui, no caso, eu tô perdendo. Então, já deixa eu desequipar isso aqui, no caso, e tirar o coisa de equipar automaticamente aqui. Porque simplesmente eu tô excluindo todas as coisas aqui, por causa dessas configurações aqui, no caso. Então, já bora aplicar aqui pra equipar tudo acima de 1. E vamos ver agora se vai funcionar. Beleza? Peguei um comum. Será que vai equipar? Não sei, sinceramente. Tipo, literalmente eu tava vendo aqui que... Pra você pegar os itens aqui, no caso, você vai precisar ter o item aqui, por exemplo. Como vocês podem ver aqui, o meu título cristalizado aqui que eu tinha, eu gastei ele, no caso, pra upar o item ali, no caso. Basicamente, eu joguei tudo fora o que eu tinha anteriormente, à toa. Porque era o tempo todo pra mim upar isso aqui, pelo que parece. Mas ok, né? Primeiramente aqui, deixa eu mexer nas minhas configurações. Ok. Deixa eu tirar esse skip mode que eu coloquei aqui. Tô excluindo tudo, no caso, né? Isso aqui é horrível. Não pode excluir, não. Então, coloquei pra excluir tudo, basicamente, aqui, no caso. Deixa eu colocar aqui pra equipar automaticamente. Vou equipar tudo, basicamente. E é isso. Então, bora lá. Vamos agora realmente pegar os itens e começar aqui, no caso, a literalmente upar, né? Tipo, eu acho que vai ser isso. Sinceramente, eu acho que meu jogo bugou um pouco, talvez. Eu não sei o que eu fiz de verdade, mas ok, né? Deixa eu dar um equip mode, equip mode. É, eu tô achando que, sinceramente, eu buguei o jogo aqui. Eu acho que eu vou ter que reentrar, porque, sinceramente, não tá dando pra fazer nada. Aqui, ok. Equipo um bom, equipo um comum. Ah, agora sim, agora sim tá indo certo. Tipo, como vocês podem ver aqui, meu inventário tá lotando realmente. Deixa eu já parar de girar, beleza? Agora sim, eu tenho os itens pra poder ir melhorando aqui, no caso, né? Tipo, anteriormente, tava deletando tudo aqui, por isso que eu perdi os itens. Beleza, tá? A lua da sorte aqui, eu primeiro precisaria disso aqui, né? Tipo, esse item aqui seria melhor, já que é mais fácil de pegar pouco comum, comum. Agora eu só preciso do pouco comum e do raro. Então, vamos vir aqui e colocar no pouco comum e no comum. Pera, é qual é a mesma? Tipo, eu já esqueci de novo, sério, isso? Como que eu posso esquecer tão rápido assim? Minha memória é um pouco rã às vezes. Beleza, eu preciso do pouco comum e do raro, beleza. Beleza, então, eu não preciso do comum, beleza? Deixa eu já excluir ele aqui. E nem do comum, né? É, nem outro comum aqui, no caso. Então, vamos lá, vamos colocar aura filter. E eu vou, não vou precisar desse aqui. Vou precisar deste aqui, com certeza, e do raro. Então, esses dois aqui não precisa. Beleza, bora lá, então. Vamos agora ver se eu consigo pegar estes dois aqui. Tipo, é meio difícil, assim, de entender no início, né? Principalmente pra mim aqui, que fiquei totalmente confuso. Mas é isso, né? Ok, já veio um pouco comum. Ok, veio um pouco comum aqui, como vocês podem ver. E agora eu só vou precisar do raro. Opa, veio um divinos. Legal, legal, beleza. O divinos aqui vai ser bom pra outra coisa, no caso. Mas vamos lá, primeiramente, esse aqui em cima. Beleza, o pouco comum. Agora você vai precisar do raro, né? É, basicamente isso. Ué? Ok? Ok. Pera, pera. O que que eu peguei aqui? Não, não, pera. Eu não tô acreditando. Eu perdi o item. Eu perdi o item. Eu perdi o item. Eu literalmente acabei de conseguir uma coisa mal boa. Tipo, como vocês puderam ver aqui na coisa. Mas eu perdi o item, porque tava girando automaticamente. Eu ganhei esse Flushed. Mas, tipo. Não tem como eu usar, basicamente. Eu perdi só. Sinceramente, eu ainda não entendi muito bem como guardar essas coisas que são novas, né? Tipo. Mano, na moral, como que eu fui perder esse item? Sério, isso. Tem espaço no meu inventário. Tipo, ok, tava desabilitado aqui, mas não tinha como eu habilitar se tava trancado, né? Eu queria equipar ele, mas... É, eu só perdi ele agora, né? Não teve como pegar realmente. Aí é triste, na moral. Aí é triste demais, mas beleza, né? Vamos continuar girando aqui. É, fazer o quê? Então, é isso. Vamos tentar pegar esse raro agora. Na moral, sério, eu só queria pegar agora o raro aqui. De verdade mesmo, eu fiquei triste agora de ter perdido esse coisa aqui. É, eu peguei outro pouco comum, né? Pouco comum é inútil. Deixa eu tirar esse pouco comum. Deixa eu colocar de novo pra excluir pouco comum. Eu não preciso mais disso também. Só vou precisar do raro mais agora, no caso. Tipo, pra poder craftar aqui, no caso. Mas depois de ter pegado um item tão bom assim e ter jogado fora, é até triste, né? Deixa eu ver, o que que isso aqui faria? Eu acho que deve ser uma coisa boa, provavelmente. Será? Esse positivo... Nossa, pior que... Nossa, o jackpot que seria... Olha isso! Eu preciso de 77 jackpots e eu joguei fora. Porque eu não tinha o jackpot. Eu tinha pegado a dourar também e não guardei ele, basicamente. Eu tô até falando pausado aqui porque eu fiquei triste, sinceramente mesmo, mas... É, não tem muito o que eu posso fazer, né? Primeira coisa boa que eu peguei... Ah, já peguei o raro, beleza. Peguei o raro, beleza. Deixa eu parar de girar. Parou de girar, por favor. Não quero jogar fora outra coisa. Bora já pegar o meu primeiro itenzinho aqui, no caso, né? Que, literalmente, eu só preciso abrir aqui. Baseamento de engrenagem. Eu acho que eu vou colocar em inglês aqui porque em português é muito estranho mesmo pra entender, tipo, as coisas aqui. Tá. Gear Base. Ok, tá. Tá. É um item importante pra craftar outras coisas. Beleza. Bora lá, então. Bora fazer o Crash aqui. Tipo, literalmente... Ah, ok. Realmente é um item importante. Como vocês podem ver aqui, agora que tá a coisa sem tradução, realmente, que não tá estranha. Tipo, você mente que tá... Que todos os itens precisam desse Gear Basic. Então, deixa eu já colocar aqui pra craftar esse coisa que dá mais luck pra mim. E aqui eu preciso de mais três raros e indivinos. Ok, ok, ok. Deixa eu remover esse Good, porque eu não vou precisar disso. Natural, será que precisa ir pra alguma coisa? Deixa eu dar uma confirmada aqui. Porque eu, na real, eu escolhi um Good, né? Eu precisava de um Good aqui embaixo, se eu não me engano. Ou não, eu tô enganado. Eu acho que eu tô enganado. Eu tô enganado. Não precisava de Good nenhum, não. Eu tô só totalmente enganado aqui mesmo. Tipo, as coisas que eu precisava é muito superior aqui, no caso. Mas, beleza. Bora lá, então. Agora eu vou precisar de três raros e um divino aqui pra craftar isso aqui. E vamos ver se vai melhorar alguma coisa, né? Beleza? Raro e divino tá aqui, como vocês podem ver. Então, bora lá. Vamos ver se essa coisa aqui de... É, 2x luck não ajuda muito eu, né? Infelizmente aqui. Tá, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, raro é um em 16. Então, eu vou colocar acima de 10 pra equipar já em mim. Ok. Acima de 10. Ok, isso mesmo. Auto-equipe. E é isso, basicamente, né? Eu vou precisar desses dois. E eu volto já com vocês rapidão. Vou só usar esse luck poach aqui rapidão pra poder ver se eu consigo pegar essas duas. E é isso. Só bora lá, então. Vamos ver se eu consigo pegar essas coisas. Porque eu quero comprar essa coisa aqui logo. E ver se vai melhorar alguma coisa. Sinceramente aqui, eu não sei se vou conseguir realmente. Ah, já peguei um raro aqui. Deixa eu já usar o raro, né? Senão eu vou perder. É muito bom usar aqui, no caso. Beleza. Ok. Primeiro raro aqui. Bora já. Preciso de mais raros. Então, vamos continuar. Opa. Mais um raro. Boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Daí, agora eu só vou precisar de mais um raro. Então, aqui no caso, pra pegar a luva da sorte. Será que eu já pego outro raro logo em seguida? Nossa, já peguei outro raro logo em seguida, realmente, né? Beleza. Agora eu só vou precisar de um divino. Beleza, beleza. Um divinozinho saindo. Será que vem agora? Um divinozinho? Confio, hein? Confio. Mas tô achando que não vai vir, não. Tipo, ainda não preciso excluir o raro. Beleza. Aqui tem raro também que eu preciso. Ok. Nossa, tem. Ah, ok. Já peguei o divino. Beleza. Tranquilo. Tô pegando muito raro, né? Eu reparei isso. Beleza. Muito bom. Com certeza, pra mim, ganhar mais coisa aqui. Bora já pegar aqui a Lucky Glove, então. E bora craftar. Primeiro item aqui, craftável. Bora ver o que eu consigo fazer com isso aqui. Tá. No meu inventário, provavelmente. É isso mesmo. Beleza. Agora eu vou equipar a minha luva da sorte. E tô equipado. Agora, provavelmente, eu vou ganhar itens melhores com essa luva, né? Tipo, auras melhores pra poder melhorar ainda mais aqui, no caso. Mas, bom. Pelo que eu vi do jogo, é literalmente isso, né? Tipo, você vai pegando os itens e vai craftando aqui, né? Tipo, você vai colocando aqui, colocando, criando o Gear Basic. E fazendo os seus outros itens que você vai precisar. Por exemplo, aqui, a Lucky Glove eu não vou precisar mais. Então, agora eu só vou precisar fazer as próximas coisas aqui, né? Solar Device, aumentar a Luck também. Seria interessante pegar, né? Eu vou precisar de um Divinos, um Gear Basic e um Solar. Eu não sei como pega o Solar ainda. Provavelmente, é exatamente igual assim, né? Tipo, ficando, girando sem parar. Como vocês podem ver, mais um aqui que eu perdi. Gilder. É triste fazer o quê, né? Tipo, sinceramente. Eu não sei como ainda pega as coisas pra, no caso, não perder. Quando você é novo, por exemplo. Tipo, aqui nos filtros de aura, por exemplo, eu perdi a Flush, que é uma coisa que, pô, era superior a tudo, né? Mas, deixa eu ver. Tá. Tá. Tá, 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 ok. Tá, eu acho que isso aqui é pra equipar, por exemplo, se acontecer. De aquilo lá que, por exemplo, aquele coisa lá que eu peguei lá, era 6k. Então, eu acho que eu vou colocar aqui, pra todos os itens acima de 1k, de 5k, me avisar, no caso, né? Porque, senão, eu vou perder os itens. Ó, ganhei um rarozinho aqui. Eu acho que eles estão me falando isso, porque, né? Tem que mudar a coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a loja enquanto tá com coisa aqui. Eu acho que eu consigo, né? Daí eu posso usar um item, e daí eu já adiciono esse instantaneamente. Deixa eu ver. Nossa, eu já usei tudo, né? Eu já, literalmente, usei tudo. É, realmente, eu já usei tudo. Tipo, não tem como usar alguma coisa aqui pra liberar espaço. Eu, literalmente, lotei de espaço aqui. E ganhei um rupizinho aqui. Mas, bom, é basicamente isso, né? Não tem mais muito que eu possa falar sobre o jogo aqui. É, basicamente, um jogo de sorte. Eu não sei o motivo, sinceramente, de tanta gente estar jogando ele. Tipo, ok. É um jogo baseado em sorte. E o que você precisa fazer é ficar girando, 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 girando. E torcer pra ter sorte, basicamente, né? Não tem muito mais que eu possa falar aqui. No caso, também tem esse coisinho aqui pra pegar luck pelo mapa. O servidor privado é de graça do jogo. Então, você pode coisar o que você quiser. E, ok. Peraí que... Ah, tá. É um item que não tá à venda, beleza. E também tem uma coisa aqui de girar... Ué? Girar 10 vezes? Click and roll? Ok, não entendi por que tem uma coisa de click and roll à venda aqui, no caso. Mas, de boas, né? Fazer o quê? Mas, bom. É basicamente isso pra esse vídeo. Sinceramente, não sei o motivo desse jogo estar tão famoso. Se vocês souberem mais alguma coisa que tem aqui no jogo que eu não tô sabendo ver aqui, no caso, né? Pode ser que tenha muita coisa a mais no jogo aqui. E eu tô simplesmente vendo as coisas iniciais aqui e não tô sabendo responder. Então, diga aí nos comentários, por favor, que eu vou tá lendo todos os comentários. E agradeço de verdade por, né, responder o motivo desse jogo ser tão famoso aqui, no caso. Mas, bom. É basicamente isso. Falou? E fui também, pessoal. Até amanhã. E aí E aí